Exclusivo. Como já dizia Marcelo Rezende, põe na tela, porque dá trabalho pra fazer. A Record TV Goiás teve acesso ao depoimento da modelo Marcela Ellen Paiva, apontada como assassina do próprio noivo, o executivo Jordan Lombardi, de 39 anos. A justiça converteu a prisão em flagrante e determinou, ontem, que a mulher seja mantida presa preventivamente em cela separada, por questão de ter curso superior. O crime aconteceu em um hotel no Distrito Federal. Depois, como a gente já trouxe aqui, ela fugiu e foi presa em Cocalzinho de Goiás. Sabe onde é que ela foi presa? Ela foi presa na BR-070, no Distrito de Girassol, onde foram as buscas ao bandido Lázaro Barbosa. Olha só o que ela vai falar. O que ela falou à polícia é exclusivo. Trecho do depoimento dela na audiência de custódia. Põe na tela, por favor. Nós estávamos trancados no quarto, lutando corporal. Eu estava segurando a arma, mas medo dele tomar ela de mim. Eu nunca tinha disparado. Quando eu cheguei lá, no posto, nua, não tinha sinal. E quando eu saí do local, o que aconteceu? Eu saí desnoteada e liguei para minha mãe. Até que o carro parou de funcionar. E a minha mãe falou, eu vou até você, onde você está. E o carro parou de funcionar. E lá não tinha sinal. Quando eu fui acusada de roubo, eu estava tentando pedir carona. Oferecia, inclusive, dinheiro para que me levassem até onde tivesse sinal. Só que quando perceberam que eu tinha uma arma, entraram em luta corporal comigo. Na primeira Kombi. Na segunda Kombi, eu achei que era o cara da primeira Kombi me perseguindo. Por isso eu acordei a arma. E o rapaz da segunda Kombi foi meu. Daí eu ia usar a Kombi para chegar no local onde ali é sinal. Para eu poder me entregar, achar como chegar à delegacia. Lembra desse caso? A gente está mostrando aqui, durante a semana, essa mulher é suspeita de ter matado este homem. Nesse motel em Brasília. Segundo a investigação, os dois estavam fazendo uso de cocaína. Ali, depois que ela teria matado, ela fugiu. Região do Distrito, em torno do Distrito Federal. Passou águas lindas BR-070 ali em Girassol. Ela teria tentado roubar uma Kombi escolar. Quando esse carro, que é o carrão que ela estava, parou de funcionar. Olha a droga que foi encontrada dentro do carro aqui, ó. Uma história muito misteriosa que a polícia está debruçada nesse momento numa investigação rigorosa. E a gente vai trazendo todos os detalhes para vocês aqui no Cidade Alerta. Olha a Kombi escolar aqui, ó. Chegou a ameaçar o motorista da Kombi armada.